Salve família, cês tão bom? No vídeo de hoje estamos aqui no Anime Vanguards e ele acabou de estar atualizando Lançaram dois novos códigos aí da update Mas antes, bora tá conferindo aí o update, o que veio de novo Primeiro a gente pode ver aí que veio um banner novo com personagens aí A casa, deixa eu ver o que mais veio, eu tinha visto, deixa eu ver qual foi o personagem que eu tinha visto Veio o lendário novo, esse carinha é novo, não tinha visto ele Esse carinha não sei quem era, não tá aparecendo muito bem o rosto dele E também veio algum outro personagem, quando eu girei veio a Sakura e tudo mais Mas de novos, só esses aqui mesmo, atualmente né, só esses novos mesmos Deixa eu ver também o que veio de novo, não sei se veio o History Cadê, bora ver o History porque deve ter vindo algum outro History novo Cadê, bora selecionar aqui É, na verdade não veio nenhum History novo É, não veio não, nenhum History novo Ele continua a mesma coisa, os três, de Namek, de Naruto e o outro lá de Solo Leven Será que veio alguma coisa de Crash de novo? Cadê? Cadê? Não, continua a mesma coisa As essências Aqui é o Zevolves, tá de boa Cadê, deixa eu ver aqui Ó, tem esse carinha aqui ó, tem o Sung Boys Event Tem um cronômetro aqui também de tempo É o Ygris Ah não, mentira O Ygris, ele pode ser dropado aqui nesse evento aqui Boys Event, ele vem com 2%, velho No negócio do History lá, ele vinha com 0.75% Ah não, esse daqui foi troll demais Vem gemas também ó, 250 de gemas Mas é um evento que vai ficar por 20 dias Nossa cara, aí trollou muito Depois que eu pego o Ygris, ele vem com mais porcentagem, beleza Esse Hideshop Ó, tem uma capa do Rengoku aqui Consegue comprar 99 itens aqui A capa do Rengoku É 600 desse token aqui que parece uma telha Esse daqui é o token do Uzui É próprio pra Uzui Daqui pra o Rengoku Deve vir também no banner O Rengoku Pelo que eu tô vendo aqui O Rengoku, ele tem uma hora de secreto Parecendo a Lucard Parece que ele é o secreto Porque o Uzui, ele tá com a hora de mítico Cadê o Akasa? O Akasa, ele também é mítico O Akasa Tem o item pra Evolve dele Esse negócio aqui eu não sei muito bem não Forthune, Catalyst e Slayer Não sei pra que serve exatamente esse negócio não É alguma coisa drop, chance, exclusiva Ah tá Esse negócio tem chance de drop exclusivo No ato 4 de Spider Floreste E também, ó Tem traço de Reels Dá pra comprar até 25 O limite é 25 Nossa, que da hora, velho Então, aqui é tipo um History No caso, uma Ride Ah tá Ah, tô ligado agora, ó Consegue tá obtendo também Esse token de Telha Dá pra conseguir pegar de 5 a 10 Desse token Eu acho que não tem chance de drop Que nem, tipo Se tivesse chance Tem uma porcentagem aqui em cima, né Então É entre 5 a 10 Que dropa em cada modo Que legal Eu não sei se vai tá aumentando Quando eu chegar nos últimos, né Pode tá aumentando aí o valor Da quantidade dos tokens Eu acho que na verdade Só veio só isso Veio a Ride Nova Que praticamente foi focado Ao update de Sony Ride Pra ter mais alguma coisa Pra fazer no jogo Mas em relação ao History Não veio o History novo A Challenge continua a mesma coisa Bora ver se veio alguma passiva nova Porque se veio alguma passiva da hora Tipo, melhorzinha, né Dá pra... Cadê o carinha de passiva? Deixa eu ver aqui É pra cá, se eu não me engano, né Se selecionar o personagem Cadê? Não... É, continua a mesma coisa Em relação a passivas As mesmas passivas ainda continuam O mesmo History continua Praticamente Resumindo ao update Foi só Código novo Ride Nova Evento pra conseguir tá pegando aí O Ygris Que é com a porcentagem Até que bem legal 2% Diferente do History, né E é 0.75 Isso eu achei da hora Ah, tem um no botão aqui de Shop Dá pra comprar outras coisas aqui também na loja É, tipo Novas mecânicas Pra vocês conseguirem tá obtendo As essências pra evolução Também tem esse negócio aqui Que eu não sei exatamente o que é É tipo Uma cadeira, né Será que é algum emote? Tá aparecendo um emote aqui, ó 250 desse token aqui E também pode ser obtido Nesse próprio evento Entre de 13 a 16 Por cada partida Que da hora, velho Eu achei bem da hora esse negócio Consegue tá pegando também status Consegue tá pegando Giro de passiva Reels Agora é só focar nesse evento real Tá bem interessante o evento E os códigos aí Lançaram dois códigos novos na update O primeiro foi o Slayer O Slayer consegue tá Dropando mil De gemas Pra vocês aí Vou deixar aqui um pouco na tela Pra vocês apenas Tirar print Ou conseguir tá escrevendo Também tem o outro código Que é o LatteUpdateSory É o segundo código E último Que eles lançaram aí Na update E também consegue tá Dropando mil de gemas Pra vocês aí Pra tá girando no banner Então o total aí De gemas Vocês conseguem tá pegando 2k de gemas Com os dois códigos aí Dropando mil Em cada código E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Que é muito importante aí Pra o YouTube Divulgar os vídeos Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Pra não perder Nenhum vídeo Nenhuma live do canal Valeu Até o próximo vídeo Fui